E aí pessoal, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Vamos! Eu tô com o Mi 9 SE. Na verdade, fiquei utilizando por alguns dias, né? Já fiz aqui o unboxing, as primeiras impressões. Estou aqui agora pra fazer um vídeo mais aprofundado sobre esse aparelho, porque muita gente não tá podendo comprar o Mi 9 normal, né? Aqui no Brasil, inclusive, ele foi oficializado por 4 mil reais, na versão de 64 GB. E aí as pessoas perguntam, né? Eu acho que há essa dúvida, né? Mi 9 normal ou Mi 9 SE? Qual é a diferença principal? Bom, a diferença principal, antes de mais nada, né? A gente vai falar só do Mi 9 SE, mas deixa eu falar sobre esse ponto aqui, que eu acho que vai ser interessante pra vocês. Muita gente leiga aí que não sabe muito sobre esses pontos, então eu acho interessante. Bom, e a diferença principal está no tamanho do smartphone e no processador, né? Que ele é equipado. O Mi 9 normal, por exemplo, vem com processador Snapdragon 855. Esse processador roda qualquer jogo no talo, né? No máximo, diferente do Mi 9 SE, que tem uma limitação nesse quesito aí. Alguns jogos, ele pode até rodar em 60 FPS, em HD, sabe? Mas há uma limitação na questão dos níveis de gráficos dos jogos. Mas se você é uma daquelas pessoas que não se importa muito com jogos, não vai fazer muita diferença o Mi 9 SE pra você. Agora, no tamanho do smartphone, tem pessoas, né? Ao longo do tempo que eu vou utilizando o smartphone, tem muita gente que gosta de smartphone grande, né? Pra causar, né? Causar é o quê? Tipo, chamar mais atenção. Eu, particularmente, não gosto de smartphone grande, até porque minha mão é compacta. Então, eu gosto de smartphone compacto. E o Mi 9 SE ganha por esse lado, porque ele é um smartphone muito compacto. Cabe perfeitamente na mão da maioria das pessoas, principalmente na minha. Então, eu, particularmente, gosto de smartphones mais compactos. Mas, na maioria dos casos, quando você escolhe um smartphone compacto, geralmente ele não tem uma boa bateria, não tem uma boa capacidade de bateria. Então, isso é que peca aqui no Mi 9 SE, porque ele tem uma capacidade mais reduzida aí de bateria. E, inclusive, ele tem uma bateria de 3.070 mAh. E a gente vai contar um pouco mais sobre o consumo dessa bateria ao longo desse vídeo. Pois bem, agora que eu fiz a introdução, eu vou pedir o seu like, né? Você não pode deixar de dar o seu like. Por favor, dêem seu like, que é a forma de vocês colaborarem com o meu trabalho. Mano, não é fácil produzir conteúdo para a internet. Então, dê o like aí, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Vamos comentar sobre o Mi 9 SE de uma vez por todas. Infelizmente, eu só consegui trazer essa versão aqui na cor cinza. Cinza chumbo, aparentemente, né? O modelo na cor azul é um espetáculo, realmente. Mas, é um pouco mais caro e não vai fazer muita diferença, porque você não é maluco de utilizar um smartphone como esse, com construção em vidro, sem uma capinha de proteção. Aí você coloca uma capinha dessa, fumê, por exemplo, mesmo o aparelho sendo azul, não vai fazer muita diferença, né? É bom que você tenha um aparelho em si, independente da cor, né? Porque, às vezes, as empresas colocam lanças dos aparelhos com cores diferentes e jogam o preço lá para a casa da zorra. Então, com relação ao seu design e construção, o aparelho é construído completamente em vidro, quer dizer, completamente não, né? Só na parte traseira e na parte frontal, porque na lateral aqui, isso é metal. Mas é um metal que simula muito vidro. É como se você dissesse para um Lego que o aparelho é todo de vidro até na lateral, eles não iriam duvidar, porque é muito brilhante e parece muito com vidro. E no topo do smartphone, inclusive, a Xiaomi, eu gosto dessa ideia da Xiaomi, né? De sempre estar colocando o sensor infravermelho para utilizar o smartphone com um controle remoto universal. E o aplicativo nativo a Xiaomi já coloca no aparelho, inclusive esse aqui é na versão global, mas já vem com esse aplicativo nativo aí da Xiaomi, que é o Mi Remote. Já vem com a configuração, né? Já vem com alguns dados para você configurar qualquer tipo de aparelho na sua casa. É só apontar o infravermelho para o ar-condicionado, por exemplo. Ele já identifica o modelo, salva lá e fica salvo um aplicativo para você, quando quiser utilizar, escolher o controle que você configurar para controlar o seu dispositivo, né? Ar-condicionado, TV, som. É muito interessante isso. Isso eu utilizo desde o Nokia N95, lá para o ano de 2008, por aí. Mano, eu lembro muito bem disso. Eu utilizava muito disso. Só que era muito mais complexo na utilização do controle remoto você configurar, né? Olhar atrás do dispositivo para ver a marca e modelo para configurar. Hoje não, já é mais automático. Você só aponta para o dispositivo e já está utilizando lá o controle remoto. Pois bem, então eu falei com relação ao seu design, né? Tela que também faz parte do seu design, né? É do tipo OLED. Por que OLED? Porque geralmente a Xiaomi coloca tela do tipo IPS, até nos aparelhos topos de linha. Mas ela foi obrigada a colocar uma tela do tipo OLED, que é muito melhor que a IPS, por causa do sensor biométrico. Porque o aparelho também vem com sensor biométrico. Vocês estão vendo um símbolozinho aqui? Tocou aqui. Às vezes ele dá uma falha, né? Mas essa tecnologia, inclusive, tem muito que melhora ainda. Mas é uma tecnologia que funciona muito bem. Cumpre muito bem o seu papel, né? E é algo inovador, né? Que você chega para uma pessoa assim, ó, o sensor biométrico. E aqui na tela a galera deve ficar muito impressionada. Há alguns momentos que dá uma falhazinha. Mas não é aquela falha chata, sabe? Se comparar com o iPhone 7, por exemplo. Eu utilizava o iPhone 7 aqui, mano, o sensor biométrico era muito falho. Se o seu dedo tivesse um pouco só molhado, ou um pouco só suado, já falhava. Já não funcionava. Não é o caso desse. Mesmo assim, mesmo o dedo estando um pouco molhado, ele funciona muito bem. Então, quanto a isso, já fique tranquilo. Continuando falando sobre a tela. É uma tela espetacular. Não tem o que reclamar, né? Inclusive, ele tem um entalhezinho aqui. Vocês podem ver aqui, né? Um pontozinho aqui que é para alocar a câmera frontal. E essa tela é espetacular, né? O preto é realmente muito preto. E falando de preto, tons de cores, contraste, nitidez, é espetacular. Se você assistir um filme na Netflix, em HD, é um espetáculo. Só não vai ser um espetáculo maior por causa do alto-falante que não é estéreo. Porque é muito melhor quando você tem uma experiência audiovisual. Quando o smartphone tem um alto-falante estéreo, aquele alto-falante tipo do iPhone ou do Galaxy. Não é o caso do Mi 9 aqui. O Mi 9 SE. Nem o Mi 9 normal, mas topo de linha, mais caro, tem alto-falante estéreo. Nem sei por que a Xiaomi economiza nesse ponto aí, né? Porque um aparelho topo de linha que não tem alto-falante estéreo, né? A gente já fica assim com receio, por que isso, né? Por que? Mas vai saber. Pois bem, então ele não tem alto-falante estéreo, né? O alto-falante é mono, mas é ok. É um alto-falante que reproduz muito bem o som, né? Dá para você ouvir tranquilamente. Mas claro que a experiência seria muito melhor se o alto-falante fosse estéreo, né? Com relação ao software, ele vem rodando a MIUI, né? A MIUI que já está até com o modo escuro aqui nativamente. Chegando lá nas configurações, você consegue ativar o modo escuro. Vocês estão vendo que o menu de configurações está tudo escuro? Porque geralmente era tudo branco, né? Então a Xiaomi lançou uma atualização recentemente. Na verdade, esse modo escuro já veio implementado de fábrica na linha Mi 9. Mi 9 normal, Mi 9 Explorer e o Mi 9 SE. Então essa funcionalidade aí é muito legal. Para mim é muito interessante porque eu tenho um problema com antirreflexo. Então não aguento ficar muito tempo olhando para a tela do smartphone. Ainda mais quando a tela está com aqueles níveis de tons e de luz azul, sabe? Então eu estou sempre utilizando o modo noturno, que é o modo leitura. E o modo escuro agora, para facilitar e não ficar dando dor de cabeça sempre em mim. Isso me ajuda muito. Para você, não sei, se você tem esse problema, então é um recurso que está lá para você utilizar. A MIUI de uma forma geral, pessoal, é a interface de usuário que eu sempre comento aqui, né? Para mim é uma das melhores interfaces de usuário, se comparada a qualquer outra fabricante aí que implementa modificações em cima do Android. Então essa MIUI aqui é MIUI 10.2, baseada no Android Pie. E já está listado, né? O aparelho já está listado para receber a próxima grande atualização do Android, né? Então ele vai receber a MIUI, né? Quem sabe a MIUI 11, baseada no Android 10. E a Xiaomi costuma lançar pelo menos três grandes atualizações para os seus smartphones. É outro ponto que a Xiaomi ganha, né? Porque ela consegue atualizar o seu smartphone três vezes, né? Mesmo os aparelhos com três anos de lançado, ela consegue lançar a atualização do sistema e manter o aparelho atualizado. Mais um ponto para a Xiaomi. Vamos lá, vamos continuar falando do Mi 9 SE, né? Com relação às suas câmeras, né? Ele tem um módulo de câmera com três câmeras, como vocês podem ver aí, né? Um sensor de 48 megapixels da Sony, um sensor wide-angle, né? Ultra-wide, né? Para capturar fotos com um ângulo bem aberto. Vou até passar algumas fotos aí já para vocês visualizarem e ver como é que é essas fotos. É muito interessante porque você tem a sua opção. Na hora de tirar uma selfie ou capturar fotos de muita gente, é perfeito. Mano, eu tive uma experiência recentemente e precisei capturar fotos de muita gente. Às vezes você tem que... Ah, pede para juntar muito. Então com essa câmera com ângulo aberto, facilita muito nessas capturas aí. Quando alguém te pedir para tirar uma foto, né? Você... Poxa. Ele consegue tirar... Mano, a imensidão de gente mesmo. Você não precisa nem se afastar muito só por causa desse ângulo mais aberto aí. Essa câmera é espetacular. Para mim, hoje, um smartphone topo de linha não pode faltar essa câmera aí ultra-wide. E a terceira lente é para capturar fotos no modo retrato, né? Para ajudar a primeira câmera nas fotos no modo retrato. Aquela que desfoca o fundo. Embora, já temos aí, né? O Gcam, né? A câmera do Google que consegue capturar fotos no modo retrato perfeitamente. Sem a necessidade de dois sensores de câmera, né? Mas ok. A câmera do aparelho, né? Através da câmera ativa, são... Eu não posso dizer perfeita. Porque quando você captura uma foto... Até mesmo para profissionais, quando eles capturam fotos naquelas câmeras porrita deles. Sempre as fotos precisam passar por um tratamento. E nas câmeras... Nas capturas da câmera desse aparelho aqui. Em alguns momentos... Na verdade, na maioria dos momentos... As fotos saem meio que esbranquiçadas, sabe? Aí você tem que diminuir o brilho lá e lá no aplicativo, na galeria, né? E editar foto por foto. A foto que você tirou, por exemplo, que quer postar. Aí você tem que editar, diminuir o brilho, né? Porque fica muito esbranquiçada. Aumentar um pouco a saturação, aumentar um pouco o contraste. Porque as fotos ficam realmente muito esbranquiçadas. Fica muito diferente. Tipo, eu sou o Maurinho Chocolate, mano. E eu fico branco nas fotos. Nada a ver isso aí, mano. Nada a ver. Agora, o Gcam, ele equilibra muito. Tem momentos aqui que eu capturei fotos com a câmera frontal. E, por exemplo, se tiver uma porta no fundo... Tipo, estoura o branco, sabe? No fundo, fica uma coisa estranha. E você utilizando o Gcam, que é um aplicativo opcional, ele compensa muito... Olha só a diferença dessas duas capturas aí. Da câmera nativa em comparação com o Gcam. Que espetáculo, não é mesmo? Bom, aqui agora é um pequeno teste, né? Capturando o vídeo através da câmera frontal, né? Gramando vídeos em Full HD. Só pra vocês terem ideia sobre a capacidade... É, sobre a... A captação de som, né? Do aparelho, do aparelho. A estabilidade de imagem. A câmera frontal não tem uma estabilidade tão boa. Mas, geralmente, você captura fotos e vídeos com a câmera frontal, né? Vídeos é muito melhor que isso aí, né? Só pra vocês terem ideia. Depois eu vou fazer um teste aqui, né? Deixa eu só terminar aqui. Então, essa é a captura de vídeo através da câmera frontal do Mi 9 SE. Vamos ver agora como é a câmera traseira. Olha só. Agora a captura de vídeo através da câmera principal. A câmera principal é legal porque você pode utilizar a segunda câmera, né? Que é a câmera ultra-wide, né? Com ângulo mais aberto. E vocês podem ver que eu tô vendo bem aqui o cenário do meu escritório. Tá lá o carinha aí que tá no vídeo. Deixa eu virar pra mim aqui essa câmera. Então, por aí vocês verem, né? Que o ultra-wide, né? Como vocês podem ver. Inclusive, eu tô segurando o smartphone com a mão, né? Porque, geralmente, eu coloco um triperzinho. Mas, por causa dessa câmera aí, que é ultra-wide, né? Com ângulo mais aberto. Não tem muita necessidade de utilizar um triperzinho ou um pau de selfie. E é só pra vocês terem ideia sobre a estabilidade, né? Captação de áudio através da câmera principal. Esse vídeo aí tá sendo gravado em Full HD. Ok? Estabilidade ok, né? Muito melhor que a câmera frontal, como vocês podem ter percebido. E é isso. Pois bem, as capturas estão aí, né? A captura de vídeo também foi feita. Vocês vão jogar nos comentários o que vocês acharam sobre a câmera desse aparelho, né? E agora, a gente vai falar sobre desempenho. O desempenho nem sempre tá relacionado à quantidade de jogos ou os níveis de gráficos que esses jogos podem executar. Mas sim, também, tá relacionado à transição entre aplicativos, né? Na utilização do dia-a-dia, né? Geralmente, você utiliza o aparelho no dia-a-dia, né? Acessa as notificações, abre WhatsApp, fecha, transita entre um aplicativo e outro. Então, tudo isso aí tá relacionado ao desempenho do aparelho. E ele, com esse processador aí, que é o Snapdragon 712, que é um processador recente, com 6 GB de memória RAM, você pode utilizar tranquilamente, né? Encher seu smartphone de aplicativos, que ele não vai ficar lento com o tempo. Porque, antigamente, no Android tinha isso, né? Quando você enchia de aplicativo, o aparelho com o tempo começava a ficar lento. Aí, tinha aquela necessidade de resetar o aparelho por causa dos bugs loucos que apareciam. Hoje em dia, já tá bem equilibrado o sistema e vocês podem ficar tranquilos. Esse smartphone aí, dá pra utilizar tranquilamente, com muitos aplicativos simultaneamente abertos e com muitos aplicativos instalados. Fiquem tranquilos. O calcanhar de Aquiles desse smartphone, pessoal, é, infelizmente, a bateria. E tem aquelas pessoas que consideram que o primeiro ponto pra comprar um smartphone é a bateria. Então, com relação à bateria, ele peca um pouco. Ele te permite utilizar durante o dia todo? Te permite, dependendo da forma com que você utiliza. Assistindo muitos vídeos no YouTube, aí não tem bateria que aguente. Mesmo se ele tivesse uma bateria de capacidade de 4.000 mAh. Há uma certa limitação, né? De uso, porque você não pode abusar muito, né? Com relação a responder notificações, acessar o Instagram, acessar o Facebook, responder pessoas no WhatsApp. Ok, você consegue utilizar o aparelho por pelo menos 10 a 12 horas aí. Ele faz esse tempo aí de tela, né? Então, por via das dúvidas, vai ser sempre necessário que você leve o carregador junto com você. Porque pode haver a necessidade ali de fazer uma carga ali extra. Porque também vai depender da forma com que você vai utilizar o smartphone durante o dia. Há dias que a gente usa o aparelho mais intensamente, utiliza muita câmera, há necessidade de gravar alguns vídeos. Outro dia já não. Então, vai ter uma economia por aí. Mas no meu caso, né? Em alguns momentos, eu senti que eu estava com o iPhone na mão, sabe? Não sei se vocês já utilizaram o iPhone, mas iPhone, qualquer coisa que você faz, você vê lá a porcentagem da bateria descendo muito rápido. Com tudo que você faz, fica lá. Toda hora você vê um ponto descendo da porcentagem. Foi muito semelhante com o Mi 9 SE, mas nada se compara ao iPhone. O iPhone é muito ruim em bateria que qualquer outro smartphone, que qualquer Android. Então, não se compara. Eu só lembrei do iPhone, né? Porque eu utilizei por mais de um ano o iPhone 7. E aí, fiquei fazendo essa comparação. Porque o Mi 9 SE tem uma capacidade mais reduzida se comparado a outros smartphones. Eu queria que fosse um pouco mais, né? Se fosse pelo menos 3.200 mAh, já resolvia muito o problema, né? Mas essa é a capacidade que temos, né? É o que temos para hoje. E esse é o review completo, né? Do Mi 9 SE. Se for ter algum detalhe, deixa aí nos comentários que no próximo vídeo eu já vou me corrigir, né? Ainda estou preparando um vídeo específico falando sobre a câmera nativa e o Gcam neste aparelho, né? Vou até deixar o link de download do Gcam desse aparelho. Já tem um link aí do Gcam, né? Que inclusive é uma versão que foi portada por LG G7, mas que também funciona no Mi 9 SE, ok? Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam do like se vocês se esqueceram no início do vídeo. E é isso. Ainda dá tempo de dar aquele like maroto, porque não pode faltar, né, mano? Vocês sabem, né, como é. Ok? Um abraço e até a próxima.